É um conflito que todos nós acompanhamos, não quer dizer que todos nós conhecemos os detalhes e as verdadeiras tendências que se passam na Síria, mas toda a gente acompanha desde há muitos anos, porque desde 2011 que há um conflito na Síria, conflito que foi assumido por pressões gravíssimas de crime contra a humanidade, a tragédia humanitária sempre recebente, pelo menos no século XXI. Alguns dados que são mais ou menos conhecidos. Em 2011, no seguimento das voltas democráticas no mundo árabe, aquilo que se chamou a vaga democrática árabe, aquilo que se chamou a vaga democrática árabe, outros se chamaram a primavera árabe, também na Síria apareceram jovens nas ruas, exigindo a democracia e a liberdade, como na Tunísia, como no Egito, como em Marrocos, como quase todo o mundo árabe. Confrontavam-se com regimes autoritários brutais, estavam no poder há muito tempo, e no caso sírio, a repressão sobre os manifestantes foi brutal, e, em consequência dessa repressão brutal, e na contabilidade dessa repressão brutal, transformou-se na perfeita do conflito. De movimentos pacíficos da rua, exigindo liberdade e democracia, o conflito transformou-se num conflito armado, que se foi internacionalizando e mundializando. Podemos dizer que hoje o que se passa na Síria tem uma dimensão mundializada, não é uma guerra mundial, mas praticamente todas as grandes potências estão envolvidas no conflito sírico. Neste momento em que nós falamos, há pelo menos duas grandes ofensivas militares na Síria, uma ofensiva militar na Síria, que é o seu Guta, nos subúrbios de Damasco, em que está envolvido o exército do governo sírio, a Rússia, o Irã, e, na fronteira entre a Turquia e a Síria, há alguma ofensiva militar turca, em relação à zona que é controlada pelos curtos. E há outros conflitos, neste momento mesmo, há outros conflitos, militares na Síria, mas estes são os dois fundamentais, que provocam uma enorme tragédia humanitária, porque números não são disputados, portanto, a gente está de acordo mais ou menos com os números. O número de mortos, aí há alguma flexibilidade na maneira que mais pessoas veem o número de mortos, mas vão entre 400 mil e 500 mil mortos na Síria desde 2011, 6 milhões de refugiados nas Nações Unidas, 6 milhões de deslocados internos, praticamente metade da população na Síria teve que sair das suas casas. Tratou a ver a dimensão da tragédia humanitária, que é, de facto, uma tragédia humanitária sem precedentes. Perante esta tragédia humanitária, a questão que nós vamos discutir é qual foi a resposta da Europa, a resposta da comunidade internacional, e qual é que poderia ser. Mas antes, por essa questão, que é que poderia ter sido a resposta da comunidade internacional, e da Europa, eu gostaria de saber, e essa é a pergunta que eu faria ao Raduan, o que é que os sírios esperavam da comunidade internacional? Obrigado, Dr. Alvaro, bom dia a todos. Como Dr. Alvaro já apresentou, a revolução que começou em 2011, começou com deslocalhos demonstrações all over the country, e isso foi pensado para ser peaceful desde o começo. O povo tinha demandas para democracia, para mais liberdade, humanidade, e etc. Depois de um tempo, as a resposta do governo foi com força, usando security forces e army para repress os demonstrações, começaram a turnar, a turnar, turnar, e parte de militares e security forces defectaram da Sirian army e formam o que é chamado Free Sirian Army, FSA. From that point, after about one year, one year and a half, the revolution started to become an open war between the government and its allies and the opposition forces. So, I will come to the point of Dr. Alvaro, which is the expectation of the Syrian people. The Syrian people expected from the beginning the full support of the international community, the UN, the European Union, the United States to enforce the international law and enforce the regime to comply to the demand of the people and to make the changes that the people are demanding. But as we can see now clearly and all the Syrian people can see that the international community has to a large extent failed to this is the view of the Syrian people that the international community failed to respond to respond to the immediate needs of the people as we see today in Ghouta and as we saw in 2016 in Aleppo as well that the international community has not succeeded in protecting civilians. I wanted to say to what I will bring here reflect the perspective of the world like the academic of your jurist Eu sei que os meus colegas comportaram-se muito melhor do que eu. E devo dizer também algo, e confessar isto dentro de mão, que quando alguém me contactou, ou morreu a ser um repto, ou muito interessante seguir a palavra Cira neste momento trágico de um aniversário, o conflito está cada vez mais complicado, devo dizer que a Cira mexe comigo de uma forma muito pouco académica, portanto é um dos assuntos, enquanto académica, no qual não consigo olhar para ela de forma puramente académica. Portanto, eu acho que, de facto, tomou proporções que convidam uma reflexão séria, profunda e urgente sobre o que fazer em relação à Síria. Bem, a questão do precedente ali. Aqui os precedentes são muito importantes para percebermos, talvez aqui, o trajeto dos fracassos, digamos assim. Porquê que chegámos à situação humanitária, que é descrita aliás pela União Europeia como a pior desde a Segunda Guerra Mundial. O mundo não viveu crise humanitária tão grave desde a Segunda Guerra Mundial, a Segunda União Europeia. A questão dos precedentes e também de, ou seja, de não terem sido sucedida. Portanto, a aplicação do princípio na Líbia e também aqui um retraimento da política estadunidiana, não é? E há aqui grandes movimentos de placas tectónicas na política internacional que também fazem que grandes atores, enfim, não projetem, digamos assim, os seus interesses nacionais para aquela região, de forma a colocar em primeira instância a urgência humanitária e não interesses geopolíticos ou geostratégicos. Penso que isso, de facto, em termos do precedente, tem aqui um valor explicativo bastante pronunciado. Muito obrigado. Catarina, o princípio da responsabilidade de proteger foi consagrado pelas Nações Unidas, não é? Foi, foi. Eu já tenho uma história bastante antiga, só para dar algumas indicações sobre este conceito. Depois das tragédias que surgiram no Ruanda e na ex-Jugoslávia, nos anos 1980, a comunidade internacional começou a debater sobre a melhor forma de responder, de forma eficaz, como é que se pode responder quando há violações assim flagrantes sistemáticas da população círia. Falava-se na época de intervenção humanitária, mas devido a algumas derivas, houve uma doutrina, um debate sobre esse conceito. E depois, o Kofi Annan, o então secretário-geral das Nações Unidas, pediu aos Estados-membros para refletir sobre o que é que se faz. Aplica-se o artigo 2, paragrafo 4 da Carta das Nações Unidas, a dizer, isto tem a ver com os assuntos internos do Estado, e portanto não fazemos nada, ou há aqui um limite à soberania, não se pode fazer tudo dentro das fronteiras internas e tem que ter consideração com a população círia. E daí foi constituída uma comissão internacional, o Governo do Canadá, que, portanto, deu origem a um relatório precisamente com este título de responsabilidade do Proteger. Esse relatório também deu lugar a um grupo constituído por outras personalidades na ONU, que depois consagrou esse tema, e, finalmente, esse conceito foi consagrado numa Semeira das Nações Unidas, em 2005. Portanto, foi um conceito que tem uma história bastante grande. Os critérios que foram determinados para que a comunidade intervenha, a comunidade internacional intervenha, eram os seguintes, a gravidade da ameaça, relativamente à população civil, o facto que deve ser uma intervenção de última raça, mesmo que não há outra solução possível, as outras alternativas foram tentadas e não resultaram, e a proporcionalidade da resposta. Mas o importante era também, neste conceito, recordar que a responsabilidade primeira pertence ao Estado. é o Estado, que é responsável pela proteção da sua população civil, e, se ele não quiser ou não puder, que na Síria também é uma situação extremamente complicada, porque há grupos rebeldes, mas também há aquele movimento terrorista do Daesh, que complica extremamente a situação, portanto, se ele não pode ou não quer, então é a comunidade internacional que tem que agir. A comunidade internacional é a comunidade internacional. Este conceito foi utilizado e invocado em algumas resoluções, ainda não foram assim muitas, porque foi um conceito adotado em 2005 pela ONU, foi o caso no Darfur, no Sudão, e provavelmente o caso mais emblemático que foi falado à bocada é o caso da Líbia. E o caso da Líbia foi bastante criticado pelos dois Estados que estão neste momento a contestar e a ser colocado o veto em qualquer resolução, que são a Rússia e a China, porque uma das críticas que foi feita à intervenção da NATO naquela época é dizer, mas afinal, a responsabilidade de proteger não tem por objetivo mudar o governo, não é esse. E afinal, a NATO também auxiliou os rebeldes, não foi imparcial e isso foi bastante criticado pela Rússia e pela China. Portanto, o Conselho de Segurança, neste momento, devido a esses dois Estados, está num impasse total. Não impediu que alguns Estados Europeus intervensem, mas em outras bases, já que não se podia invocar a responsabilidade de proteger, alguns Estados Europeus e também os Estados Unidos começaram a invocar outro conceito que estava na Carta das Nações Unidas no artigo 51, que é a legítima defesa. Só que é extremamente difícil invocar esse conceito porque não se enquadra, não se encaixa exatamente na situação que temos hoje. A França invocou esse PCI, foi atacada na sua própria autoridade e disse, mas eu vou intervir militarmente, mas não é contra a CIA, é contra o Daesh, só que não teve o consentimento do Estado para intervir com exercícios. Caso que na Rússia, Irã e outros países tiveram o consentimento do Estado. Portanto, estamos aqui num impasse, temos que pensar o melhor, apesar do que estive nas Nações Unidas na semana passada, no Conselho dos Direitos Humanos, obviamente o caso da Síria foi falado, foi debatido, e estive com o embaixador da Síria, junto das Nações Unidas, a discutir com ele, que me disse, que me deu outra versão, a dizer que tinha que voltar para outras fontes para ter uma visão mais completa. Mas é verdade que a situação é extremamente complexa e não tem assim uma resposta fácil a dar, porque de facto é mesmo complexa. Muito obrigado, e agora eu ia pedir ao José Mariano Correia de fazer um comentário sobre a seguinte questão. Nós vimos intervenções militares e intervenções militares no Médio Oriente a serem, a provocarem a desintegração do Médio Oriente, nomeadamente a intervenção americana no Iraque. Vimos também que a intervenção na Líbia não contribuiu para a estabilidade, nem para a democracia, mas transformou a Líbia num estado falhado, com certamente milícias e completamente desintegrado. No entanto, quando há uma crise humanitária da dimensão da Líbia, da Síria, a comunidade internacional diz que nós temos que proteger as pessoas. Portanto, há aqui uma espécie, não sei se é um paradoxo, uma contradição a tudo, a necessidade de proteger, que implica, em alguns casos, o uso da força. Quando foi o Ruanda, a Trajeira Maritária na Ruanda, toda a gente disse, não podemos deixar que de novos Ruandas aconteçam no mundo, continuam a acontecer Ruandas, como na Síria. Então, como é que se protege as pessoas com a arte da Síria? E quem é que pode proteger? Boa tarde a todas e a todos, muito obrigado pelo convite para aqui estar. E a minha resposta é, não sei, não sei, não sei mesmo. Porque eu acho que situações como esta que estamos aqui a, sobre a qual estamos aqui a conversar, costumam normalmente dar aso a dois tipos de, digamos, de respostas, ou de reações. Uma é a de intervir, fazer alguma coisa, para supostamente proteger as pessoas indefesas. E normalmente o caminho que isso leva é um caminho de intervenção, as mais das vezes automaticamente ligada à intervenção armada. Portanto, quando se equaciona a possibilidade de fazer alguma coisa, invariavelmente fazer alguma coisa é intervir militarmente. Tem sido assim. Tem sido assim quando se intervém e tem sido assim quando não se intervém, mas se põe a hipótese de intervir. A outra hipótese é um discurso defensivo muito amarrado a uma visão das coisas na qual a soberania formal do Estado em causa é o bem supremo. E, portanto, tudo quanto seja tocar nesse bem, que é um bem, é tido como indesejável. Portanto, é uma visão que muitas das vezes conduz a pôr em segundo plano as pessoas, designadamente as vítimas, e a valorizar uma certa forma de estabilidade política e uma certa forma de estabilidade territorial. E, convenhamos, isso é um bem. A estabilidade política e territorial pode ser, e em muitos casos é, um bem a ter em conta. Não tem só aspectos negativos, tem também aspectos positivos. Portanto, o que aconteceu na Líbia, o que está agora a acontecer na Síria, o que porventura acontecerá para a nossa desgraça, e sobretudo pela desgraça das pessoas que vivem nesses países no futuro, é justamente esta escolha difícil entre duas lógicas. O problema todo está em que, as mais das vezes, tendo em conta as experiências passadas, e tendo em conta uma observação atenta da realidade, é que, as mais das vezes, a dimensão humanitária das coisas é um mero protesto. É um mero protesto. Ou seja, na verdade, em muitas vezes, veja-se o caso da Líbia. O caso da Líbia é um caso marcante nesse ponto de vista. Quer dizer, todo o trajeto que tinha sido feito por um conceito, chamado responsabilidade de proteger, e que aparece como uma espécie de filho de um outro conceito heróico, chamado intervenção humanitária. O conceito de intervenção humanitária aparece cheio de força, cheio de pujança, no final da Guerra Fria, vamos a isto, agora é que vem uma ordem internacional humanitária, não sei o quê. Porque percebeu-se claramente que o humanitário era um adjetivo porque aquilo que valia era realmente a intervenção. Isso provoca reações graves. A cimeira de 2005, a que a Catarina se refere, é já uma cimeira de grande reformulação do conceito. Isto é, a ideia da responsabilidade de proteger já não é a ideia de intervir supletivamente, é até já, digamos, uma coisa muito mais recuada. E deixem-me ir aqui à minha cálula para vos citar uma coisa curiosíssima, que é o relatório do secretário-geral Ban Ki-moon, de 2010, sobre a responsabilidade de proteger. E em que ele descreve o seguinte, ele, do secretário-geral, das Nações Unidas, diz assim, a responsabilidade de proteger é um aliado da soberania. Não me enganei, ele escreveu mesmo, é um aliado da soberania, não um adversário. Ela radica numa noção positiva e afirmativa da soberania como responsabilidade e não é uma concepção mais restrita da intervenção humanitária. Portanto, deslocando-se, descolando claramente da velha lógica de intervenção humanitária, intervencionista, corretora de regimes, substituidora de regimes, etc. E acrescenta, ao ajudar os Estados a cumprir as suas responsabilidades essenciais de proteger, a responsabilidade de proteger procura reforçar a soberania e não enfraquecê-la. Ela procura ajudar os Estados a serem bem-sucedidos e não apenas a reagir com o que eles falham. Portanto, há aqui uma lógica de abordagem da figura da responsabilidade de proteger que é muito diferente daquela que estamos habituados a usar, que é a ideia de, há um Estado que não quer ou não pode proteger e, portanto, suplementivamente vem a chamada comunidade internacional, o que é o que isto queira dizer, e faz uma intervenção, por definição, as mais das vezes, musculada ou, em última análise, mesmo de natureza militar. Isso, aliás, é a doutrina estabelecida nas próprias Nações Unidas, aquilo a que se chama Comprehensive Approach, é justamente, digamos, essa materialização dessa militarização do humanitário. Portanto, eu termino porque não quero mais tempo, mas só para dar conta disto. Portanto, eu acho que há aqui um problema não resolvido e que eu tenho as maiores das dúvidas que alguma vez se possa vir a resolver, que é justamente esta, digamos, mobilização de uma realidade certa, uma realidade, como é que se diz, efetiva, que é a proliferação de mortos, feridos, deslocados internos, gente cuja vida é completamente devastada por conflitos, vítimas indefesas, a mobilização dessa realidade para justificar formas de intervenção que têm todo tipo de propósitos, menos o de defender as vítimas. E a isto acresce, desculpem porque eu não posso deixar dizer isto, uma coisa muito importante, que é como é que se constrói a legitimação destas formas de intervenção. Ela constrói-se, naturalmente, do ponto de vista formal, enfim, através dos mecanismos de decisão, Nações Unidas, União Europeia, o que seja. Mas do ponto de vista político, a maior parte das vezes, o caso da Líbia é um caso lapidado. Se nós nos recordarmos exatamente como as coisas apareceram na nossa emoção. O caso do Iraque, que não era um caso de intervenção humanitária, mas foi um caso de intervenção que teve argumentos humanitários a suportá-la, quer dizer, como é que isto se constrói? Que tipo de disputa da história? Que tipo de disputa dos factos? A Capim dizia agora que o embaixador da Síria lhe tinha recomendado que tivesse outras fontes alternativas. Bom, e os embaixadores, naturalmente, têm um bocadinho esta missão. Imagino eu, enfim, que não sou embaixador, mas creio que é um bocadinho assim. Mas esse recado é um recado que faz sentido. Porque, na verdade, a disponibilidade para... Reparem, hoje a história do conflito na Síria, contada aqui pelo Álvaro Vasconcelos, ou contada ali por outra pessoa qualquer, são duas histórias radicalmente diferentes. Radicalmente diferentes. O Álvaro contará a história da Primavera Árabe, e da vingança sobre o povo, e ali o Francisco, a Maria ou o Joaquim contarão a história da intervenção imperialista contra o Estado soberano. E se querem que vos diga, eu acho que as duas histórias têm alguma coisa de verdade. As duas histórias têm alguma coisa de verdade. E, portanto, o problema está, do meu ponto de vista, ou um dos problemas importantes a ter em conta é como é que se constrói uma legitimação de natureza muito emocional, com a exibição repetida de imagens chocantes, com a repetição sistemática de uma certa narrativa sobre o conflito. Corremos. Num conflito não há anjos e demónios. Num conflito provavelmente há muito mais demónios e ali há um anjo ao outro. Mas, portanto, essa repetição incessante de uma certa narrativa sobre o conflito, as suas origens históricas, a provocação de vítimas, etc., isso mobiliza as opiniões públicas. E, portanto, eu creio que uma figura com a intervenção humanitária, perdão, com a responsabilidade de proteger, não sei como é que eu meti agora este lápis, mas uma figura com a responsabilidade de proteger, facilmente é apropriada. e digo facilmente, porém, no risco de estar a exagerar. Mas não estou a exagerar muito. Facilmente, por vez de ser apropriada por lógicas em que o humanitário é totalmente secundário. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.